Sonhar Sonhar Mas um sonho impossível Lutar Quando é fácil ceder Vencer O inimigo invencível Negar Quando a regra é vender Sofrer a tortura implacável Romper A incabível prisão Voar No limite Improvável Tocar O inacessível chão É minha lei É minha questão Virar esse mundo Cravar esse chão Não me importa saber Se é terrível demais Quantas guerras Terei que vencer Por um pouco de paz E amanhã Se esse chão que eu beijei For meu leito E perdão Vou saber que valeu Delirar e morrer de paixão E assim Seja lá como for Vai ter fim A infinita aflição E o mundo vai ver Uma flor Brotar Do impossível Chão Chão Deus confiou a mim Tuas lágrimas Deu a missão De estar contigo Aonde for Te socorrer Quando andares mal Ser teu conforto Quando sentires dor Sou mais que um amigo Sou mais que um amigo Sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu Te carrego pela mão E sempre Serei os teus olhos Quando a dor te cega Te leva em meu colo Se teu passo falha Serei um elo Entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz A escuridão te assusta O abraço e o ombro Pro teu pranto rolar Serei um elo Entre o céu e você Sou teu anjo guardião Sou teu anjo guardião Deus confiou a mim Teu segredo Tudo do teu coração Pra que eu possa te ajudar Ser teu abrigo Quando a chuva vem Ser teu apoio Pra não te deixar cair Sou mais que um amigo Sou mais que um amigo Sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu Te carrego pela mão E sempre Serei os teus olhos Quando a dor te secar Te leva em meu colo Se teu passo falha Serei um elo Entre o céu e você Pra sempre Pra sempre Eu serei Serei os teus olhos Pra sempre Quando a dor te ser Quando a dor te secar Eu serei o maior Se eu pende as Zoe Ou serei o maior Terei um elo Entre o céu e você E pounds Eu quero dizer que estamos no terceiro ano do Natal Estamos fazendo aqui na Casa do Marçal Em prol das pessoas mais carentes Já tem 2.600 presentes Para serem doados Nas comunidades mais carentes Mais necessitadas E é com muita alegria que a gente está participando Eu já é o terceiro ano que eu ajudo Com muita alegria, com muito prazer Amanhã vai sair daqui 8 horas da manhã Para ser distribuído todos esses presentes Fazer a alegria das pessoas Que às vezes com um presentinho tão simples Espaço um Natal feliz Nós estamos no terceiro ano que a gente está fazendo o Natal Rural das Crianças É tão maravilhoso Porque a gente nota no olho daquelas crianças A felicidade, o prazer, a alegria de receber um presentinho Um presentinho tão humilde, tão pequenininho Mas a gente faz a diferença, sabe? Porque a gente vê alegria A alegria das mães que levam os filhos para receber esse presente Porque junta tantas pessoas que a gente nunca viu naquela comunidade Lá na área rural de Campina Grande do Sul Barragem, Jaguatirica, Paiol de Baixo Então a gente vê que o povo vem O povo vê o carro quando vai chegando Aquelas crianças vão correndo com aquele ano E vê o brilho do olho daquelas crianças Então isso é maravilhoso E nós estamos fazendo esse trabalho aqui voluntariamente Queremos agradecer as pessoas que doaram São pessoas maravilhosas Que todo ano, todo ano está multiplicando O número de presente para essas crianças Então a gente agradece todas as pessoas que contribuíram E espero que Deus abençoe essas pessoas Que o próximo ano eu possa contribuir mais e mais ainda Estendendo a mão para me mostrar O maior dos dons O dom de amar Eu quero sentir nesta hora A tua presença agora Falando ao meu coração Com carinho e emoção Te quero pra sempre, minha vida O amor cicatriza, ferida Eu quero levar este amor Para todos que eu encontro E aonde eu for Eu quero sentir nesta hora A tua presença agora Eu vim pra ver minha família Minha família também Mas eu sabia que eu ia ver ele E pra você o que é o Natal? Nossa, é um momento de felicidade É o momento mais feliz da minha vida o Natal Porque eu venho pra cá Eu me divirto com a minha família Nossa, é muito incrível Então olha o Papai Noel E dá um abraço Para todos que eu encontro Aonde eu vou Para todos que eu encontro Aonde eu vou Aonde eu vou Tchau.